A gente fala agora do caso Jackson Souza, de 26 anos. O Jackson, esse rapaz aqui, aquele motociclista que teve o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol, foi em cruz das armas no momento em que ele voltava do trabalho na noite da véspera de São João. Lembra? A gente mostrou esse caso triste demais, inclusive, aqui no nosso programa. O Jackson, graças a Deus, ele recebeu alta hospitalar no último sábado, mas o estado de saúde dele ainda requer muitos cuidados. O repórter Jonas Batista, ele esteve na casa do motociclista e traz mais informações pra gente com relação à saúde dele e essa volta pra casa. Fala, Jonas! Eu vim até a casa do Jackson, ele mora aqui em Bahia, no bairro do SESI, e como você disse, o Jackson tá se recuperando e recebeu alta. No sábado passado, está em casa, sendo cuidado pela família, mas a situação dele é um pouco delicada. Ele não pode fazer nenhum esforço, não pode trabalhar, vai ter que ficar pelo menos uns seis meses sem poder trabalhar. Ele tá aqui com a esposa dele e, olha, a gente pode observar a cicatriz na garganta dele. Você pode observar a cicatriz, tá vendo? E ele fala, mas fala muito pouco, aliás, ele está proibido pelo médico de falar. Ele tá aqui com a companheira dele, com a esposa dele, depois fica em pé um pouquinho. Ele vai ficar sentadinho aí no cantinho dele, porque, como eu disse, ele não pode fazer muito esforço, né? Como é que ele tá se recuperando, hein? Tá se recuperando bem, lentamente, né? Que não pode fazer muito esforço. Não pode trabalhar, né? Não pode trabalhar. Aí vai passar uns seis meses sem poder ir voltar à ativa, que era o trabalho dele, né? Agora, o Jackson, ele é o provedor da casa. Como é que vocês estão fazendo pra se virar, hein? A gente tá vivendo de doações, porque a única renda que tinha era ele, ele que trabalhava, né? Eu não trabalho, aí tudo dependia dele. Aí a gente tá vivendo de doação. As doações já estão chegando? Estão. Estão chegando. Pouquinho, pelo visto, mas... Mas a despesa é grande com ele, né? E a gente precisa de ajuda. Vocês têm despesa com medicação e a alimentação dele, hein? A alimentação dele mudou, né? Porque ele agora tem que estar comendo pastosamente. Ele não pode mastigar. Aí tudo mudou a dieta dele. Aí a gente tá gastando bastante com remédio, alimentação e tudo, né? Ok. Pois é, gente. Quem puder ajudar o Jackson, o telefone tá aí na tela do seu aparelho de TV. E eu, claro, a gente não vai falar com ele porque ele não pode falar. Mas a gente faz um apelo aos companheiros que são motociclistas, que vivem nas motos pelas ruas da cidade. Vamos ajudar o Jackson, gente. O número tá aí na tela da sua televisão e vamos fazer essa força pra gente ajudar. A ajuda que você der vai ser muito bem-vinda, né? Deixa o telefone na tela, inclusive. Não tira não, minha bomba. Deixa o telefone aí pro pessoal de casa ajudar com qualquer coisa. Liga lá pra esposa dele. Qualquer doação que você puder fazer, eu agradeço demais. Porque esse rapaz aqui, ó, nasceu de novo, gente. Nasceu de novo. Olha só o tamanho do corte no pescoço. Por pouco ele não foi degolado. A data de nascimento dele, com certeza, mudou. Mudou depois de um acidente como esse. Aí eu quero que você, você aí, que seja adolescente, adulto, que tem muito adulto que comete um crime como esse, coloque a mão na sua consciência. Pensa duas, três, quatro vezes antes de pegar uma linha com o cerol e for empinar uma pipa. Antes de fazer isso, olha essa imagem. Olha aqui. Enche a tela pra mim. Rapidinho, enche a tela. Mas, João, a imagem é forte, é impactante. É isso que eu quero provocar na sua cabeça, no seu coração, principalmente. Tá vendo essa imagem aqui? É um pai de família, é um trabalhador, que por pouco não perdeu a vida e deixou a família. E deixou, porque aí o cara tinha morrido, foi. Acabou. Pra ele, acabou. Ia deixar a família aqui, ó, sem ninguém, sem nenhum amparo. Porque ele é o provedor. Ele é o cara que busca todo dia o pão pra levar pra casa. Ele tava voltando no dia de trabalho. Eu quero que você olhe essa imagem e pensa três vezes, quatro vezes, antes de pegar uma porcaria de uma linha com o cerol e empinar uma pipa. Tá? Não faça isso, pelo amor de Deus.